Principal promessa do Sporting vai ser disputada à tapa por Chelsea e Arsenal. Adepto Sportingista, bem-vindo, subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. E segundo informações do jornal Record, o Chelsea é quem atualmente ocupa a pole position pelo jogador de 20 anos. O clube inglês já sinalizou ao Sporting que está disposto a pagar 60 milhões de euros pelo zagueiro marfinense. Mas não será assim tão fácil convencer o clube português a liberá-lo. O contrato de Diomandé tem cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros. E o Sporting não pretende vendê-lo por menos do que isso. Com o preço alto e outros interessados, é possível que de fato o Sporting consiga o que querem uma futura e possível negociação. O Arsenal, que até então era o clube mais disposto a ter o atleta, inclusive chegou e enviaram um alheir para observar Diomandé durante a Copa Africana de Nações. E não são apenas os rivais de Londres que mostraram interesse em contar com o jogador do time português para a próxima temporada. Newcastle e Juventus também observam Diomandé com muito carinho, e podem entrar na briga pelo defensor. Mesmo ainda não tendo conquistado a vaga de titular na seleção da Costa do Marfim, Diomandé vem correspondendo à altura e se desenvolvendo no Sporting. Titular absoluto do time que lidera a Liga Portugal. Com 62 pontos, o zagueiro de 1,90 é uma das principais referências da equipe, inclusive já fez três gols pelos Leões nesta temporada. Adepto, se você sofre de disfunção erétil, quer que conheça o Rino Gold Gel. Rino Gold Gel é um produto de aprimoramento masculino projetado para eliminar problemas sexuais masculinos, incluindo baixa libido, falha erétil, disfunção erétil e também peniano. Deixei o link abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Diomandé custou 7,5 milhões de euros ao Sporting, em 2022. Ele foi imediatamente emprestado ao Mafra, e estreou somente na temporada passada com a camisa verde e branca. Com contrato até 2027, é realmente possível que ele saia já na próxima janela, mas por um valor mais de 10 vezes maior do que foi contratado. Subscreve no canal e ative o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. Em breve volto com mais notícias dos Leões.